E aí meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo Hoje eu vou estar reagindo a nova música da Anitta e Melody, né? Até que enfim, depois de muito tempo aí de farpas da Anitta e da Melody Agora vem a música aí, né? Espero que tenha boa, que esteja bem E diz que também, que não é só essa música Tem ainda mais duas músicas que elas duas vão lançar Mas, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho Dá aqui legalzinho só pra ajudar e vamos escutar essa música Piseiro Piseiro Eu vou te dar tudo Gostei dessa parte Essa parte aqui eu gostei É, é um piseiro mesmo, gente Gente, a Melody é o que mesmo? Ela é funkeira ou é certamente do piseiro Que a maioria das músicas dela é mais do piseiro Se vocês for perceber, olhar Tem muita música do piseiro que ela faz E é isso, né? Ficou muito legal, gente Ficou ruim não Ficou bem legal Esse remix de Mil Vezes com a Melody Ficou bem legal Tem uma partezinha que eu gostei bastante A música tem um jeito, assim, de piseiro Dá pra ver que tem um jeito de piseiro E que ficou muito legal Eu gostei, né? Depois de tanto tempo, né? Aí veio agora A música E, como eu disse, né? Só não vem essa não, tá? Tem ainda mais duas que diz Que eu acho que é uma... Uma... E, no mínimo, umas três E é isso, né? Espero que tenham gostado Mil exos Até o próximo vídeo E, no mínimo, umas três